Paro pra pensar Nos desafios deste meu viver Paro pra ouvir O que a voz de Deus quer me dizer São tantas as pressões E tenho que enfrentar Mas bem acima delas Sei que está meu paz Quero ser fiel a toda prova Fiel em qualquer tempo, qualquer hora Quero ser fiel no que é pouco Para ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Não por uma mera obrigação Mas em resposta ao amor tão grande Que um dia inundou O meu coração Posso triunfar Conheço alguém que já venceu por mim Posso me apegar A forte mão de um Deus tão grande assim Em meio à provação Começo a louvar E seu poder do alto Quem me alcança Quero ser fiel a toda prova Quero ser fiel em qualquer tempo Deus poder do alto Deus poder do alto Deus poder do alto Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia iludou o meu coração. Amém.